Detetive Hassel, temos um grande problema, um grande caso pra você resolver. O que é filme no ar? Filme no ar. Quando ele resolveu aceitar esse caso numa quarta-feira normal, ele mal suspeitava o que eu guardava pela frente. Você gostou desse meu diálogo fluxo de consciência? Acho que tudo a ver isso aí. Não perguntando pra você, perguntando pro Caio. A gente vai tentar nesse Omelete TV aqui, com base no Sugar, que é a nova série de TV estrelada pelo Colin Farrell, dirigida pelo Fernando Meirelles, entender o que define o no ar, e se essa série tá se enquadrando aí direitinho nas regras. Vamos falar de Sugar, que a Apple TV Plus vai lançar agora no dia 5 de abril, episódios semanais, como sempre, com o Colin Farrell, e como você falou, dirigida pelo nosso Fernando Meirelles, que conversou comigo e me disse que, tipo, ele não era muito fã de filme no ar antes, não. Ele teve que ter uma educação aí. Como é que a gente vai tentar, agora, definir o que é filme no ar? Primeiro, é preto e branco? Tem aquela coisa meio estetizada, assim, de falar disso meio nostálgico, meio metalinguisticamente? Olha, o preto e branco não tem. A coisa é o no ar ensolarado. O no ar da Los Angeles ensolarado, entendeu? E vem com a narração em off do detetive, que é o Sugar, interpretado pelo Colin Farrell, que tá buscando uma moça desaparecida aí, de um grande, neta de um grande figurão do cinema. Então tem aí alguns elementos, né? Ah, sim, tem alguns elementos. Já pulando pra realidade do neo-noir, do pós-noir e tal, que a gente vê muito popularizado aí dos anos 80 e 90, e 2000 também, é sempre essa coisa da indústria do cinema em Los Angeles. Pega Los Angeles, Cidade Proibida, por exemplo, Kim Bessinger ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, fazendo uma atriz, que é a mulher fatal no filme e tal, mas ela é atriz e ela tá meio que tentando levar a vida ali em Hollywood. Você tem muito essa coisa do gênero, ou pelo menos a realidade pós-gênero, né? Do neo-noir, meio que fazendo um comentário sobre o que é tradicionalmente o cinema no ar. Então, com frequência, você olha Hollywood com uma suspeita. E aí é aquela coisa, o Sugar, na série, ele é um grande cinéfilo, né? Então, ele mesmo traz as referências pra série, entendeu? E às vezes tá no meio de uma cena e eles cortam pra uma cena do Noir Clássico, ou aparece um Noir Clássico na TV, ou a handler dele, né? Que, no caso, é interpretada pela Kirby Howard Batiste, a morte de Sandman, ela entrega pra ele essa arma, é a arma que o Glenn Ford usou em The Big Slap. E ele fica, ó, meu Deus, nossa, vou ter que aceitar a arma, porque ele não gosta de arma. Vou ter que aceitar a arma, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, tem toda essa coisa de resgatar. É como se fosse fanboy, né? Tipo, um fanboy de... É a cultura do fã adaptado pro universo de Noir. É como se fosse isso, é por aí mesmo. E daí tem a coisa do detetive, e uma coisa interessante que o Colin Farrell falou, é que, tipo, ele se atraiu mais pela série, no sentido de ele ver o Sugar como uma... uma distorção dos detetives que normalmente acontece no filme... que normalmente nós vemos no filme Noir. porque ele é esse cara mais idealista, assim, mas não otimista. Ele fala, ele já viu muita coisa acontecer, muita merda acontecendo, mas ele tem uma crença na humanidade, assim, ele vem com uma crença na humanidade, é meio que o contraponto do cinismo ali. Eu do love film Noir, e eu fui surpreso por como tender o central character foi em isso, como tender ele foi e como kind ele foi. E, tipo, em film Noir, você sabe, mesmo se o personagem, em qualquer forma o story pode ser, é no lado do good, eles são meio que jadidos por como muito s*** eles têm visto no mundo. Eles são meio que hard-boil, eles são meio que cynical, que é uma coisa incrível. Você enda rooting for alguém que tem aspectos de darkness em eles, você sabe? E com o Sugar, ele parece que tem uma perda completa de cincismo, mesmo que ele tenha visto coisas terríveis no mundo, ele teve essa crença na verdade de seres humanos, que foi meio que inusual e inesperado. E, assim, eu subi para isso, eu subi para o seu amor por seres humanos, sem importância do que ele estava consciente de que ele estava capaz de, você sabe? Isso é engraçado, interessante, porque, realmente, o personagem do Noir tem muita coisa escondida ali, porque é isso, né? É o gênero das sombras, é o gênero das coisas que são não ditas, ou, então, dos diálogos de duplo sentido, não só sexual, mas para você falar um monte de coisa ali sem falar de verdade. Então, tem muita coisa oculta, né? Muita coisa escusa também. E aí, os personagens, eles são muito carregados de uma história que, às vezes, é uma história que ele não confessa. Ou por ser uma história que ele está fugindo desse passado. Fuga do passado, um dos grandes clássicos de Noir, um dos maiores filmes de todos os tempos aí, chama, literalmente, de fuga do passado. Ou, então, porque ele tem um trauma envolvido naquilo. E aí, tipo, os personagens, eles são muito carregados por uma culpa, muito carregados por um trauma e tal. E aí, isso gera ali um olhar do mundo que é desesperançado. É, essa coisa do trauma é muito presente no sentido de que existe um passado muito cifrado ali em torno do personagem do Colin Farrell, as pessoas ao redor dele. Tanto as pessoas que ele está investigando e as pessoas que existem ao redor dele, no círculo dele. E a série, aos poucos, com o passar dos episódios, vai vir trazendo isso. Tem uma grande revelação, mais do meio para o final da série, que muda absolutamente tudo que você pensa sobre essa série. Mas, até lá, é todo esse jogo do trauma do passado e o cara torturado por ser puxado pelo passado. E é interessante que isso aconteceu dentro dos noir clássicos porque existia a coisa da guerra, né? Exato. E daí, aqui, é diferente. É um passado mais envolto em... Eu não quero entregar nada demais, assim, mas mais envolto em... Questões contemporâneas, talvez? Questões contemporâneas e talvez uma questão mais fantasiosa mesmo. Não necessariamente, vamos tentar entender onde ele se enquadra nas regras do gênero. Não necessariamente você precisa ter um detetive particular. Obviamente, né? Os grandes personagens aí da literatura dos anos 20 e 30 eram detetives particulares, né? Criados pelo Raymond Chandler, criados pelo Dashiell Hammett, esses filmes de bolso, né? Tipo, a literatura Pope e tal, que acabou ficando muito popular. A gente acompanha o Felipe Marlowe em várias encarnações no cinema, mais recente aí, com o Liam Neeson, porque é um dos detetives particulares que são clássicos. Mas não necessariamente o detetive particular é um personagem obrigatório. Você precisa, pra você seguir basicamente as regras, você precisa colocar um personagem em duas situações. Ou ele tá fugindo do passado, e aí realmente envolve muito a questão do trauma ou então da culpa. Ou então você tá colocando um personagem em busca da verdade. E aí em busca da verdade ele pode ser um agente da lei, pode ser um detetive, pode ser até o bandido, né? Pode ser um cara que é um criminoso ou um fora da lei. Mas ele está sempre em busca da verdade. E aí em busca da verdade isso envolve você acabar com uma rede que é uma rede de fatalidades ou uma rede de acasos onde tudo já está determinado, né? Tipo, é muito... É um gênero muito fatalista e muito pessimista porque ele entende o mundo como um jogo de cartas marcadas. E aí esses personagens estão tentando meio que buscar a verdade e ao mesmo tempo quebrar essa rede. É, e uma coisa interessante também do Noir Clássico que vem pra cá, eu acho, é a coisa do diretor estrangeiro, né? Porque no Noir Clássico tinha muito isso, o pessoal vindo da Alemanha, dos países que foram afetados pelo conflito. E aqui a gente tem um diretor estrangeiro que é o Fernando Meirelles trazendo toda uma visão diferente de Los Angeles. Então é a Los Angeles ensolarada, é a Los Angeles do Pier de Santa Mônica, das Palmeiras e tal. Mas também tem o outro lado de Los Angeles, o lado... O Underbelly de Los Angeles, sabe? A coisa meio alternativa mesmo e o mundo do crime, toda essa coisa das cartas marcadas, que o Sugar chega pra meio que tentar puxar e, tipo, desfazer. Esse é o... claramente o objetivo dele a partir de uma coisa muito pessoal, que é o quero achar essa menina, porque eu admiro o vô dela, que me contratou, mas isso vai empurrando ele cada vez mais pro submundo ali. É um avô que contrata o cara? É o James Cromwell. Nossa, tem todo um lance envolvendo famílias e histórias secretas de família e tal. Nossa, na minha cabeça já vem Chinatown. Chinatown tem um lance que já mergulha no lance do perverso. A perversão e o perverso e as coisas que são moralmente duvidosas, por assim dizer, também estão no coração do gênero. O Noir meio que se consagrou como um gênero meio tipo ovelha negra. Porque você tinha lá nos anos 30 e 40, os filmes basicamente eles passavam em sessões duplas. Você tinha o filme que era um filme de abertura, que é a famosa sessão B, e depois você tinha o filme que era o Prime da Noite, que era a sessão principal, que era o filme A. Então, às vezes, você tinha, sei lá, o desenho, o seriado do Batman, o seriado do Superman. Passava como a sessão de abertura, aí depois você tinha o filme principal. E aí isso meio que dividiu os gêneros. Então, sei lá, tipo o musical, o faroeste e os melodramas de época e tal, era tudo sessão A. E aí você tinha o filme de monstro, o noir, ou então, sabe, ou as comédias, umas comédias mais baratas, assim, tipo, eram a sessão B, porque eram os gêneros não prestigiados. Então, o noir, ele entrou muito nisso, assim. E aí todo mundo que estava chegando em Hollywood, ou então a galera que estava querendo crescer ali na carreira, estava querendo trabalho, tipo, o noir, ele meio que aceitava todo mundo. Então, isso foi muito receptivo. Inclusive, tinha muitos criadores que eram blacklisted, ou seja, nessa época pós-guerra, perseguidos por serem meio que simpatizantes com o comunismo e tal, tipo, eles conseguiam um trabalho no noir. E aí, putz, o cara já estava meio desesperançoso na vida, né? Tipo, ele com um pensamento ali, tipo, mais subversivo, por assim dizer, sendo perseguido. Então, pô, ele escrevia um filme e o filme completamente desesperançado. Mas, tipo, era tudo uma coisa harmoniosa ali, né? É, eu acho que o Sugar se estrutura muito como uma espécie de porta de entrada para as pessoas que não conhecem muito bem o gênero. E isso não vem só da minha boca. Eu acho que a Kirby me falou isso na nossa entrevista. Ela falou, eu conhecia os filmes no ar, mas eu senti que quando eu estava assistindo a série foi uma educação, entendeu? Foi, tipo, eles trazendo um watch list para mim. Tipo, olha os filmes que a gente está inserindo aqui e se você curtiu isso aqui que a gente está te dando, vai assistir aquilo lá também. Mas o que eu amei é ver toda a foto e esses momentos maravilhosos do clássico no ar foi que se sentiu como um crash course no ar se sentiu como uma educação para aqueles de nós que não estão super familiar com aqueles que talvez tiverem visto Chinatown ou algo, mas isso realmente significou que você poderia explorar o gênero mais e também deu um um pouco de uma lista para voltar depois do show. É, então ele tem essa coisa, por exemplo, a Amy Ryan, ela interpreta a Femme Fatale da série é uma ex-rockstar alcoólatra e que ele encontra no bar e que tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da menina e eles meio que se envolvem meio que não então fica toda aquela coisa da sedução no ar e o Fernando filma tudo muito intimamente assim é todo um climinha mas ao mesmo tempo ela é uma versão light da Femme Fatale entendeu? Ela não tem lá seus esquemas seus planos ela não está fazendo a função de corromper o protagonista exatamente eu acho que é isso o protagonista na verdade está fazendo a função de descorromper ela de certa forma tá, entendi é engraçado porque a relação do protagonista com a Femme Fatale nesses filmes obviamente a gente se acostumou a ver é uma estrutura clássica normalmente a Femme Fatale chega, bate na porta do detetive fala preciso da sua ajuda porque sei lá acho que meu marido está me traindo ou preciso da sua ajuda para achar meu marido alguma coisa assim e aí você descobre na reviravolta final que ela estava meio que arquitetando um plano o lance é se a gente assume que o cenário a realidade desses filmes dentro desses filmes é uma realidade já determinista e que você não consegue sair muito longe dos seus papéis sociais a Femme Fatale ela tem a função de fugir desse papel então ela meio que é a mulher que vai fazer de tudo para conseguir sair das amarras desse mundo masculino então ela vai cometer crimes ela vai mentir e ela pode até seduzir e corromper moralmente os homens direitos por assim dizer mas ela está fazendo tudo isso porque ela está tentando fugir de um papel que não favorece ela e aí nesse ponto a Femme Fatale ela se torna meio que uma anti-heroína então e tem essa coisa que o Fernando Meirelles traz que não só de explorar essa Los Angeles esse no ar ensolarado e essa Los Angeles alternativa do crime e tal mas também de trabalhar de uma forma muito diferente do que os cineastas solidianos trabalham e isso quem me disse são as pessoas que foram dirigidas por ele falaram o jeito que o Fernando trabalha e ele trabalha na série com o César Charloni que é o diretor de fotografia dele há muito tempo desde o Cidade de Deus ele trabalha de uma forma muito improvisacional e muito íntima e muito colaborativa e mais de uma pessoa me disse que ele trabalha como um músico de jazz e acho que isso tem tudo a ver com o Noé ele é incrível ele é tão 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 incomodamente colaborativo ele é tão tão enorme sucesso Fernando em casa e globalmente e ele é tão revered tão respeitado e ainda você diria que ele ia vir e isso era o primeiro trabalho que ele fez por causa da verdadeira e humilidade que ele tinha ele era tão colaborativo foi uma alegria trabalhar com ele e quando eu ouvi que ele ia ser directing half of the show eu eu estava just thrilled Fernando dizendo que ele estava falando sobre e e ele foi ok ele não era tradicional camera set-up onde você não podia overlap ele era tipo que ele ele fez us looser e giggle e ad things aqui e ali candidato Fernando é um dream to work com ele 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 é um como um jazz músico é é muito improviso e ele allows his actors to work in that way as well and he has a very intimate shooting style too he works with his longtime collaborator DP Cesar who you know they shoot with natural lighting as much as possible so there is a really interesting style and approach to the show that Fernando brought to the table cara o jazz tem tudo a ver com tudo a ver com noir e esse lance das cores e tal isso acabou meio que ou pelo menos da iluminação e da luz solar e de ser diurno isso acabou se tornando um pouco mais recorrente no gênero porque a gente fala de neo noir e a galera pensa em filmes muito diferentes desde Blade Runner até Chinatown Los Angeles Cidade Proibida os filmes que vieram nessas últimas 3, 4 décadas mas se a gente for pegar historicamente o noir ele meio que herdou uma tradição que era uma tradição muito breve dos anos 20 e 30 do filme de gangster então os anos do noir foram final dos anos 30 e os anos 40 que aí o Código Reis que é o código que determinava o que que os filmes podiam ou não podiam falar e tal ele focou as atenções ali no noir então tem noirs que foram muito retalhados e cortados por conta disso o Double Indemnity do Billy Wilder é um caso clássico que os caras do Código Reis foram lá retalhar o filme só que aí nos anos 50 passou da metade dos anos 50 já já tem filmes que colocam elementos ali meio tipo muito fora da caixa assim então sei lá A Morte Num Beijo que é um dos meus filmes preferidos tem um lance ali de perigo atômico o Tarantino adora esse filme porque todos os filmes que ele bota aquele ponto de vista do cara abrindo o porta-malas do carro ou então abrindo uma caixa e bate uma luz na cara do protagonista assim sabe tipo isso é baseado em A Morte Num Beijo que é um lance do perigo atômico isso já é muito posterior ao que o gênero fazia então já é o Neo Noir você pega no final dos anos 50 já se considera que esse período começa o Neo Noir o Orson Welles fez a marca da maldade em 58 se eu não me engano e aí as pessoas já tratavam aquilo como um filme que passou já passou o gênero já estava passado e ele estava tentando resgatar ou seja o Neo Noir ele é muito anterior às cores mas aí você pega o Chinatown é um filme diurno você pega o The Long Goodbye o Perigoso Adeus do Robert Chautman embora seja uma história de Philip Marlowe clássica ele se passa é meio que uma sátira que se passa toda a luz do dia esse filme foi citado por todo mundo que eu entrevistei pelo Simon Kimber que é o produtor pelo próprio Fernando Meirelles ele disse que adorou esse filme ele adora o humor nesse filme ele quis injetar alguma coisa de humor ali em Sugar bem mais sutil mas ele injetou o próprio Colin Farrell falou desse filme enfim é um filme que é uma referência bastante para Sugar esse filme é incrível você já viu o Perigoso Adeus? isso eu não vi tem eu acho que tem no Prime Video deve estar em algum desses streamings primeiro que é um dos primeiros papéis do Schwarzenegger é incrível ver porque ele faz um capanga ele nem fala eu acho mas é mais uma sátira ao gênero e sátira também a Hollywood porque o Robert Chautman ele sempre se considerava um cara meio outsider então ele se esmerou em fazer muitas sátiras inclusive sátiras a Los Angeles e a Hollywood e o Perigoso Adeus é um desses filmes tanto que aí você vai ver tipo se você pegar até tipo uma estelada para Roger Rabbit são os Neo Noir que estão meio que tipo fazendo comentários e fazendo uma sátira de Hollywood e acho que Sugar se encaixa nisso também eu acho que tipo o Sugar ele como toda sátira ele faz subversões né ele ele observa o chavão e ele faz subversões desse chavão de certa forma ou comentário sobre esse chavão de certa forma eu acho que o Sugar ele é um um comentário uma subversão um pouco mais séria eu acho que tipo ele não está tirando sarro ele está olhando para as coisas que são clássicas do Noir ou que são clássicas até do Neo Noir e ele está fazendo de uma forma contemporânea e misturando com outros gêneros aí eu já não posso falar demais mas eu acho que é isso que eles estão fazendo é menos sátira e mais tipo vamos fazer diferente tá entendi o gênero hoje eu acho que ele permite muita variação mesmo ao mesmo tempo que você tem um Noir que se assume meio clássico como esse do Neil Jordan que inclusive você não gostou não, eu não gostei olha eu assisti de boa eu acho que ele é estilizado de um jeito legal o Neil Jordan dirige super bem mas assim não é um puta Noir mas eu achei estilizado legal ou seja você tem filmes que meio que se permitem ou se pretendem meio classicista talvez você tem filmes que eles vão muito mais numa lança da perversão como o filme mais recente do Del Toro como é que chama mesmo aquele que é o Beco do Pesadelo Beco do Pesadelo exatamente que não deixa de ser um Noir mas é um Noir que já vai um pouco mais para esse lance da distorção e você também tem alguns Neo Noir que vão de novo apostando tudo nessa coisa da sátira e do comentário como Mistério de Silver Lake que é um filme que eu gosto bastante e tal e putz o diretor é o diretor que tinha feito antes o David Robert Mitchell que fez Corrente do Mal exatamente ele fez Corrente do Mal depois ele fez esse filme com o grande Andrew Garfield que ele está perfeito nesse papel ele nasceu para fazer esse papel de detetive por assim dizer detetive no Noir só que ninguém recebeu bem e ele ficou anos agora sem fazer filme ele vai fazer um filme novo agora para sair ano que vem eu acho tiraram ele da cadeia dos diretores pois é mas ele não merecia entrar nessa cadeia porque Silver Lake é muito da hora eu gosto bastante desse filme mas é isso é um filme que hoje em dia você permite tem uns filmes que vão botar agulha mais para o clássico e tem uns filmes que vão botar agulha mais no Neo Noir da sátira mesmo mas é isso o Neo Noir ele é mais velho parece do que a própria ideia do Noir e mais duradouro também é duradouro você tem um movimento muito engraçado a segunda guerra mundial é central ao gênero central porque você tem muita gente fazendo esses filmes que combateu em guerra e também porque essa ideia do trauma de guerra está completamente dentro das regras clássicas do gênero que é você lidar com uma coisa do passado por isso que tem muito flashback no ar por isso que tem muito narração em off porque é muito um lance do fluxo de consciência mesmo do protagonista e tal e de tentar lidar com as suas memórias isso está muito centrado e usa muito como uma pedra angular assim a segunda guerra mundial mas a guerra também foi importante porque depois que liberaram Paris e a França muitos filmes americanos começaram a enxurrar os cinemas franceses então você tem muitos filmes americanos sendo lançados em Paris depois de 44 e 45 então você tem um livro francês lançado nos anos 50 que é uma enciclopédia do cinema noir então foi a primeira vez que eles usam o termo noir para você designar esses filmes sombrios o sobrio realista ele já é velho o sobrio realista ele tem quase 100 anos pois é né então eu acho que essa coisa da influência do cinema europeu em cima do noir eu acho que aparece em alguns momentos de Sugar no sentido de que ele adota uma uma perspectiva mais impressionista assim sabe tem a coisa o flashback é muito recortadinho na série tipo não é um flashback longo nunca mas é um flashback de tipo sensações ele vai explorando isso entendeu então me me remeteu muito ao cinema francês me remeteu muito a esses filmes é art house europeus assim nesse sentido é engraçado que esse lance dos franceses foi realmente muito importante para você definir também quais são os filmes importantes quais são os nomes importantes quais são as regras e aí essa essa enciclopédia aí do do filme noir foi publicado nos Estados Unidos traduzido nos anos 70 ou comecinho dos 80 alguma coisa assim e aí é justamente o período em que o cinema americano ele começa a tratar o gênero como revisitando de um jeito crítico aí o neo noir meio que se consolida a partir disso você você entende quais são as regras do clássico e aí você meio que reformula essas regras aí em outras coisas aí permite que você faça um filme futurista que nem o Blade Runner permite que você faça o noir de mil maneiras assim porque o noir é sempre isso você tratar os lados sombrios da do comportamento humano da existência humana puxar uma coisa existencialista ali uma coisa meio fatalista e jogar em cima em jogar em cima disso eu acho que então o Sugar se coloca muito dentro desse contínuo de tipo puxar certas regras e certos arquétipos pra agora e falar de um outro jeito encontrar um outro jeito de falar deles que faça sentido pra agora eu acho que a série se encaixa nesse contínuo muito bem eu gosto quando esses filmes eles meio que se atualizam pra falar de coisas mais atuais e eu acho que é isso que faz por exemplo o Los Angeles Cidade Proibida um puta filme é um puta filme ganhou o Oscar de roteiro a King Bessinger ganhou o Oscar mas merecia mais é o ano do Titanic Titanic meio que fez a limpa ganhou um monte de coisa mas é um filme que trata por exemplo o racismo de um jeito que o Noir tradicionalmente não tratava o Rodney King ele foi morto pela polícia de Los Angeles no começo dos anos 90 e tal então esse filme assim como Faça a Coisa Certa do Spike Lee eles estão meio que tentando lidar com essa questão do racismo em Los Angeles e a violência policial então isso tá muito no coração de Los Angeles Cidade Proibida da Cista também porque é um puta filme e eu acho importante você atualizar temas nessa chave né tipo do fatalismo nessa chave do lado mais sombrio do humano e olha aqui que coisa interessante porque tipo o Fernando tem todo um histórico de tratar de questões sociais no cinema dele e ele traz isso pro Sugar de uma forma muito observadora assim né observacional até eu diria porque o que o roteiro não comenta ele vai lá e comenta entendeu então tipo tem a questão por exemplo dos moradores de rua em Los Angeles que inesperadamente se torna central na história e recorrente na história e o Fernando me disse que foi uma coisa que ele meio que trouxe porque ele falou eu me hospedei no centro de Los Angeles quando a gente tava filmando e qualquer lugar que eu ia eu me deparava com moradores de rua e essa não é a imagem que a gente tem de Los Angeles entendeu dos Estados Unidos higienizados como um todo entendeu então eu quis trazer isso e a relação do Sugar com essas pessoas numa chave mais nesse sentido da esperança que ele tem na humanidade por algum motivo até o próprio Colin Fair falou por algum motivo que ele não vive aqui ele não vive aqui ele não vive aqui L.A. his home então ele não é jadido por L.A. ele foi muito curioso sobre a cidade e ele queria ter a look em certas correntes e avenidas e partes da cidade que ele felt talvez não tenha sido explorado em film ou em televisão que muito ou que ele não tenha sido aware de ser explorado então ter a curiosidade e ter interesse cada dia no set e nós tínhamos wanting isso como como playing jazz you know porque we had scripts and we had an outline we knew what the story was but there was also certain things that were changing while we were shooting it and it did feel like jazz it did feel like there was a very improvisational element to making this show and he was just that kind of came from him you know he kind of likes to get things on the fly he doesn't like it to be too prepared he doesn't like it to be too structured that's why lot of it is handheld as well he likes it to maintain the organic you know